Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E galera, novamente pedindo desculpa pra vocês aqui, trova pela voz, né Ben? Não voltei 100% normal, mas já tô em uns 90% Em breve minha voz volta normal e você vai escutar um platinense peito alfabent Bom galera, essa base aqui eu achei ela com a minha outra conta própria Eu tava já raidando ela aqui, deixei ela quase vermelhinha, quase pra quebrar já a parede E aí eu vim aqui com a outra conta própria já pra terminar de raidar e mostrar pra vocês, né? Eu acho que mais umas duas martelares já quebrou, ó, mais um quebrou Minha outra conta já tá vindo ali também pra ajudar a quebrar Mas agora já não vai adiantar mais, não vai precisar mais não Bom, apesar que pro raidar o gabinete, ó, já vai ajudar um pouco, né Tropa? Vamos pro cara dar liberação, fica online, que o cara já vem e coloca a parede aqui de volta, né Tropa? Bom, a parede não dá, né? Mas o cara pode mudar o gabinete de lugar, alguma coisa, colocar... É... dar counter raid, alguma coisa, né Tropa? O pai não tem... não tem luz aqui dentro não, galera? Não, eu vou fazer o gabinete só pra uipar ela mesmo, mas não tem luz aqui não, ó E vou até deixar esse luz na minha outra conta, galera, pra poder levar esse luz pra base Não vou nem ficar com essa conta aqui, não Nem compensa levar isso pra base Eu coloco na outra conta, se eu conseguir chegar na base, beleza Se não, não, não tem importância Uma formazinha que eu não tinha aprendido ainda Só uipar esse daqui, galera, e vamos voltar pra base Vou deixar esse luz aqui na outra conta, pra ela ir pra lá, pra base Se eu conseguir chegar lá sem morrer, beleza Se não, não faz diferença também se morrer no meio do caminho Vou continuar dando liberação, procurando base pra raidar E, ó, tem um platina farmando aqui, não sei se ele tá farmando automático Aparentemente parece que é farmando automático Platina! Ah, tá bom, fam... Mas será que é hack, Tropa? Tem dois pecinhos aqui, galera Tem hack aqui, ó Tem hack aqui, Tropa Olha, eu tô falando, ó Tá debaixo da terra, galera Hack miserinha, tá debaixo da terra aqui, galera E aqueles hack apelão, né, que raid o gabinete Agora eu sei, agora eu sei exatamente como que funciona Sei 100% de como que funciona esses hackers ali, galera E é muito apelão, galera É muito apelão mesmo Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, galera É... Eu vi o Anatel do Platino lá no Discord, galera É muito apelão, Tropa É muito apelão É como se o jogo nem existisse, galera Os caras fazem o que quer do jogo, Tropa O que quer Bom, galera, já aproveitando também Agradecer o Platinoska aí, ó O Pablo que mandou um valeu demais pra nós Valeu, mano Tamo junto, muito obrigado pelo carinho Tamo junto a nós, bem Bom, galera Tem outro cara aqui atrás de mim Oi, Platino Vem cá, vem Eu tô armado, seu bosta Tome Tomou 47 Tomou 31 Ixi Ah, eu tenho munição de 12 Não, agora eu vou matar Vai ser na flecha também Toma Toma mais 47 Mais 47 morreu igual bosta Platina Respeito, Alfa, bem Respeito, Alfa, Platino Porque os dois dias eu tô bem, velho Tô bem Vou botar 100% Bom, galera E lembrando também Vai ter a atualização aí Quarta-feira, né, galera Vai ter uma mega atualização Então, e tem servidores ainda novo Lançando, tá, Tropa Então, eu não sei É, aparentemente, né Eu acho que o novo mapa Que vai vir, galera Aquelas outras coisas novas Aqueles itens novos Aquelas coisas Vai vir só no mapa novo, tá, Tropa Porque senão Quem tá no servidor Que tá sendo lançado ainda Ó, os caras Tá voltando aqui, ó Platino É, fingindo que tá farmando rua Ele vai vir aqui Eu tenho certeza que vai vir aqui Tomara que não seja hack, né, galera Mas se for hack também Eu já gravo ele aqui Já mando pro outro hack lá E o hack já entra aqui E raio da ele Olha, Platino Surpresa Eu tava te vendo Pra T-9 aqui Morre logo, vai, vai Amizade Vai vir sua amizade Que eu tomo sua amizade Aqui, ó Morreu igual bosta Platino Respeitou, Alfa Ih, morreu igual bosta Vou pegar meu luzinho aqui Já vazar logo daqui Vou ficar aqui, não Deve ter a base dele Deve ser aquela ali da frente, ó Upa, tem uma torrezinha Triturar pra pegar a corda Mas a corda não precisa muito, galera O problema aqui desse servidor É achar explosivo, tipo Geralmente acham explosivo Em base boost, né Ou então Em drop E também no Avenger, né, galera Mas em sala de cartão Também é muito difícil Conseguir achar Até acho, né, galera Mas é muito difícil Ah, e outra coisa também, galera Agora nesses modos aqui Já tem Você já consegue achar, né O refinador de titânio, né, tropa Bom, galera Aqui a civilização já mudou, tá Então aqui eu já consigo Upar a base pra ferro Consigo upar pra steel Quando eu farmar a ferro Agora já vem o steel Junto com o ferro Como se fosse um servidor normal, tá, galera Consigo raidar a qualquer hora também E agora já tem também A bomba a óleo, né, patinosa Então agora já dá pra raidar, né Já vou raidar logo meu vizinho aqui, né, tropa Eu tava só esperando E só esperar que ele não esteja online, né, galera Já tá o GBzinho, ó Bom, galera, voltei na base Peguei as bombas Ih, já upou pra ferro Aí tá online Eu vou raidar assim mesmo, galera Dei uma bugada de mira aqui Eu só não vi essa parede aqui Mas a parede de lá Ela tava de pedra Então é 20 bombolas E duas paredes de ferro Duas paredes de pedra, né Aparentemente parece que ele upou Só a porta mesmo Tá online aqui ainda, ó Platino Tomou famoso hoje online Pra Tinovski Vai acordar na praia, Platino Liberador, liberador Tomou 25, tomou 35 Vou churro, 20 Morreu a bosta Platino Espeitosa, bem É, aqui parece que ele upou Só as portas mesmo, galera Só as portas pra ferro Mas, galera, eu acho que Eu não vou raidar esse cara, não Troca Eu vou fazer amizade com ele Sai da equipe aí, Platino Deixa eu te ajudar, vai Convidar Vai, Platino Sai da equipe, Platino Vai, Platina Vai, Platina Você tinha muito loot Não tinha nada Vou falar pra ele Que o loot vai estar aqui Não vou pegar, não, galera Vou fazer amizade com ele Chama ele pra equipe Porque eu vou falar pra ele Que sou eu Eu não vou raidar ele, não, galera Eu realmente não entendo Por que que eu não vou raidar esse cara, Troca Mas eu senti que não é pra mim raidar esse cara, não Não sei o porquê, mas Passou vontade de raidar esse cara, Troca Apesar de ser meu vizinho Que eu tava marcando ele pra raidar já tem um tempo Eu simplesmente não quis raidar, galera Eu não sei o que aconteceu Bom, enfim, vamos lá, né Vou chamar ele até pra raidar a outra base ali embaixo Só que a outra base lá Acho que não vai ter luxo, não, Troca Porque eu buguei mira nela antes E só tinha baúzinho de madeira por dentro E agora os caras aumentou Só que tem umas partes que tá sem cadeado nas portas Então dá pra raidar pelas portas também Aqui fizeram uma espécie de muro Ele não comentou nada ainda Windy 187 horas, não sei não, viu Será que ele tá jogando com o amigo hack? Bom, espero que não, né, Troca Falando em jogando com o amigo hack, galera Eu postei um vídeo pra vocês aí Raidando a medalha online lá, né, Troca Ah, mano Dá que explode, bem Eu vi muita gente nos comentários falando Que os caras com quem eu tava jogando Era hack, né, Troca Eu não sei dizer se era ou não, galera Porque eu só entrei lá pra gravar aquele vídeo, tá, Troca Como eu falei pra vocês Em vez de eu ficar iniciando o servidor com os inscritos, galera Então é melhor vocês iniciarem o servidor E eu entrar lá no servidor só pra gravar o vídeo com vocês, né Que eu quero jogar um pouquinho com vocês Que daí eu consigo jogar com todo mundo, né, Troca Porque se for São quase 50 mil pessoas, Troca Então se for iniciar o servidor com um grupo Com 3, 4 pessoas ali E esperar o servidor acabar pra depois começar com outro A gente vai ficar o resto da vida E não vou conseguir jogar com todo mundo, né, galera Então é melhor fazer isso Vocês entram no servidor Falar pra mim qual que é o servidor Eu entro lá e jogo um pouquinho com vocês, né Depois eu entro no servidor de outro Jogo um pouquinho no servidor do outro também E assim vai indo, galera E assim eu consigo jogar com todo mundo, tá, Troca E foi isso que aconteceu, tá, galera Eu entrei no servidor com eles lá Só pra gravar aquele vídeo E já saí também Ah, baramba Cuidado que explode, bem Ó, acelera Meu Deus Platino, eu falei pra você que explode, Platino Você esqueceu que a bomba explode? Platino Volta aqui, Platino Coitado, Platino Nem viu as bombas Eu não tenho nada na mochila também Então, galera Outra coisa também que eu quero falar pra vocês, tá, galera Antes de me chamar pra entrar no servidor de vocês Nossa, quase que eu morro na bomba, galera Antes de me chamar pra jogar no servidor de vocês, galera Não usem hack, tá, Troca? Porque senão depois o outro vai ficar achando Que eu tô jogando com vocês que tá usando, tá, galera Como eu falei pra vocês Eu não ligo pra hack nesse jogo Só que isso não quer dizer que eu apoio, tá, galera Eu não apoio o hack em qualquer tipo de jogo, galera Eu simplesmente não apoio o hack, tá? Como eu falei pra vocês No last Aba, aba Como eu falei pra vocês, galera No last Eu simplesmente não ligo pra hack, Troca Se eu morrer pra hack Eu simplesmente dou liberação ali E eu simplesmente largo pra lá, galera Eu não ligo Literalmente não ligo Porque no last, galera O jogo é o seguinte Se você tiver hack ou não Aba No last, galera Tendo hack ou não O jogo é a mesma merda, Troca O jogo é muito bugado, Troca Ah, mas para de jogar Não tem outro jogo, Troca Infelizmente não tem outro jogo Assim que lançar outro jogo Com certeza o last vai Simplesmente desaparecer, né? Vai ser até tirada Da Play Store Que não tem outro escapatório, né, Troca? Não tem o que fazer com esse jogo mais Mas se você joga o jogo Não quer dizer que você não pode Falar mal do jogo, Troca Eu falo mal do last Eu falo mal do last E falo muito, Troca Não é pouco, não, bem E não vou parar de jogar, não Enquanto não lançar outro jogo Não vou parar Ah, mas então para de reclamar Não vou parar de reclamar Vou continuar reclamando Que o jogo é uma bosta Literalmente Aba Aba Platina Sua base é minha, bem Pode? Beleza É, e infelizmente Não tem outro jogo, tá? Enquanto não lançar outro jogo Não adianta O last é o único jogo que tem Pra quem gosta de sobreviver Por exemplo, né galera Quem gosta de simplesmente Jogar qualquer jogo Não importa Aí pra quem gosta Só quem vence Não tem outro jogo Simplesmente não tem Tem o life afro também Só que o life afro É de cara fazer missão, né galera Não é um mundo aberto Não é um mundo aberto Não é um mundo aberto Mas é fechado Né, algum tempo E você tem que ficar fazendo missão É uma coisa horrível Eu odeio ficar fazendo missão de jogo, galera Tem alguns jogos Que até são muito bons, galera O graf de jogo é bom O jogo em si é bom Só que é de ficar fazendo missão, né galera Então não tem graça Eu simplesmente não gosto Esse tipo de jogo assim E o last é um jogo em si Mundo aberto mesmo, né galera Você pode pegar um L Ficar andando o mapa inteiro Se você quiser Pode pegar um K Ficar andando o mapa inteiro Se você quiser Você pode ficar andando de a pé No mapa inteiro Se você quiser Pode fazer o que você quiser Pode fazer a base que você quiser Conseguir do jeito que você quiser Ó galera Eu tava chegando aqui perto da minha base O Haki me matou aqui, ó Só me pegou minha roupa, ó E esse Haki já me matou antes, galera Ele me matou antes Ele pegou minhas famas E depois ele me devolveu duas famas Eu não sei se ele pensou que era eu Que tava no servidor Ele simplesmente pegou minha fama E devolveu, galera Ele devolveu a mim e mais uma Que tinha até mira Então eu não sei por que que ele devolveu Ai, me atirando de novo Ah, miseria Eu não sei por que que ele tá fazendo isso, galera Ele me matou antes Como eu falei pra vocês Pegou minha fama E depois devolveu duas famas, galera Ele devolveu a mim e mais uma E não me matou mais Não sei por que E agora tá me matando de novo Provavelmente deve ter percebido Que era eu, né, galera Então agora eu vou mandar esse vídeo Aqui lá pro Platinose Com o Haki lá, galera Eu vou falar pro Haki entrar aqui E vai lá na base Ele ficar matando ele também Pela HC besta E aí, galera Amanhã eu trago vídeo pra vocês Desse Haki se lascando, né O Haki morrendo pra Haki, né, tropa Então é isso, galera Se inscreve no canal Valeu Tamo junto, nós Fui!